Só nos últimos 15 dias, Rio Verde registrou 2.232 novos casos de Covid. E por conta desse número elevado, a Secretaria Municipal de Saúde fez uma testagem ampliada dos moradores, uma chamada testagem em massa. Foram realizados 1.132 testes. Desse total, 168 pessoas testaram positivo para a doença, o que significa 14% das pessoas examinadas. Dos pacientes que hoje estão doentes, atualmente 1.290 estão isolados em casa e 6 internados. Um paciente em estado grave.